E aí galera, vou postar pra vocês aí mais uma animação bacana De pad.ifp pra vocês poderem estar adicionando ou substituindo após aquela instalação do meu primeiro pack de animações ninjas que tá lá no meu blog Que eu já postei, vocês podem estar optando por adicionar também essa animação aqui Que é o pad.ifp, apenas um arquivo que você substitui dentro da pasta anim Essa animação aqui desse pad aqui vai mudar pouca coisa agora na pose dele, ele fica movimentando com a mão também A mão não tá dentro do bolso, mas tá mais na cintura né Fica apoiando na cintura, mas ele fica meio que rebolando aí em movimento Tinha um outro desse aqui que ficava com a mão no bolso, a segunda versão Mas ele ficava parado, esse aqui ele fica um pouco em movimento já Tem umas coisinhas diferentes, ó Os golpes são a mesma coisa, padrão Você mira Ele dá um golpe, depois um gancho e depois uma giratória E joga longe, isso é padrão Agora ele tem um esquema aqui, ó Ele pula pra trás né, você segura a defesa e puxa pra trás no controle aí Play 2 Vai poder se defender Ou Esse voo pra frente aqui ó Você segura a bolinha Quando você jogar sua vítima pra longe assim ó Você dá um combo, vai pra longe, segura a bolinha e aperta pra frente Bolinha é o botão de pulo aqui nas minhas configurações Né, dá um golpe Joga longe, segura a bolinha e aperta pra frente, segura pra frente Ele vai dar esse voo rápido pra você ir atrás da vítima Muito bacana, ó o combo, ó o combo que legal Triângulo e bolinha, você vai alternando aí os golpes Começa com um chute, depois termina com um soco Por aí vai E os pads também tem esse movimento rápido aí de ele vir correndo Tipo flutuando pra cima de você Dois chutes e um golpe giratório Muito bacana também Quem quiser só baixar aí no blog, ó, terceira versão, V3 Os golpes com arma continuam a mesma coisa né Ele muda só mesmo a animação do personagem aí Os golpes de punho E é isso aí galera, beleza? Se quiser mais uma animação de mudar esse voo aí, rápido Ele aperta o bolinha pra frente Se você não mirar ele vai pular, você tem que mirar na vítima E jogar ele lá longe pra ele botar aí Ah, ele tá vir mirando É correndo Vocês vão treinando aí, beleza? Então, fui! Olha que bacana aí, ó É o problema desses caras que eles sempre pulam pra trás pra fugir O que você tá fazendo? Eu tenho uns corpos de rápido nisso Você não precisa de nada mais, hein? Então, fui! Então, fui! E aí 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 E aí